A Polícia Militar de Arcos fechou o cerco ontem e conseguiu prender seis suspeitos de tráfico de drogas. Veja aí. De acordo com a Polícia Militar, uma denúncia anônima informou que estes três homens estavam neste carro e em uma moto na MG 170 em Arcos. Eles foram encontrados com tablete, uma bucha de maconha, balança de precisão, celulares e dinheiro. Logo depois, este Fiat Tilo foi parado. Uma mulher e dois jovens foram presos com celulares, dez pedras de crack e uma pedra maior da droga, que segundo a polícia, se desdobrada, poderia render cem pedras menores o tamanho comercializado entre usuários. Os seis suspeitos foram levados para a delegacia. É, e a polícia fechou o cerco. Mais uma vez, mais uma vez, a polícia de Arcos trabalhando bem. Rapaz aí, pessoal com roupa de trabalho, de empresa. E não dá para entender, né, gente, essa maldição que é chamada o crack, essa droga, que na verdade arrebenta todos, né? De quem são as fotos? Ah, o Cabo Rogério. Cabo Rogério, gente boa pra caramba. Pessoal da Polícia de Arcos, grande abraço. Parabéns mais uma vez. Vai receber, vocês vão receber a nossa homenagem, é claro. Tem que receber, né? Me empresta aí, minha querida Jéssica. Ah, hoje é sexta-feira. Sexta-feira, a polícia faz o servição, faz aquele trabalho bacana, tira drogas das ruas. Como, 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 no pega não pega, pega não pega, pega não pega, pega não pega, pega não pega. E ó, pam, 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 pam. E aí, a casa caiu. E aí, a casa caiu. Tchau.